Vinde a Deus em meu auxílio, socorrei-me sem demora, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre, amém. Chorando vos cantamos um hino de louvor. As fontes perdoai-nos, de todos o Redentor. Vencestes o inimigo, morrendo sobre a cruz. Acabem nossas montes, é o sol que nos conduz. Jamais venha alisar-nos, o antigo tentador. Lá funda o subatismo, o sangue Redentor. Por nós descer que existes, da morte a região. Aos pais que aguardavam, trouxestes salvação. Vireis o fim dos tempos, Senhor, Juiz e Rei. Então, recompensando, quem segue a vossa lei. Curai nossas feridas, pedimos-vos, Senhor. Lamentarão a sua morte, como a um filho primogênito. Pois foi morto o inocente, Jesus Cristo, Senhor nosso. Ó Deus, ouvi a minha voz, o meu lamento. Salvei-me a vida do inimigo aterrador. Protegei-me das intrigas dos perversos E do tumulto dos obreiros da maldade. Eles afiam suas línguas como espadas Lançam palavras venenosas como flechas Para ferir aos inocentes as ocultas E atingi-los de repente sem temor Uns aos outros se encorajam para o mal E combinam as ocultas traiçoeiros Onde pôr as armadilhas preparadas Comentando entre si quem nos verá Eles tramam e disfarçam os seus crimes É um abismo o coração de cada homem Deus, porém, os ferirá com suas flechas E cairão todos feridos de repente Sua língua os levará à perdição E quem os vir manejará sua cabeça Com temor proclamará a ação de Deus E tirará uma lição de sua obra O homem justo há de alegrar-se no Senhor E junto dele encontrará o seu refúgio E os de reto coração triunfarão Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém Lamentarão a sua morte como a um filho primogênito Pois foi morto o inocente Jesus Cristo, Senhor nosso Das portas do abismo Livrai-me, Senhor Eu dizia, é necessário que eu viva No apogeu de minha vida e de meus dias Para a mansão triste dos mortos Descerei Sem viver o que me resta dos meus anos Eu dizia, não verei o Senhor Deus Sobre a terra dos viventes nunca mais Nunca mais verei um homem deste mundo Minha morada foi a força arrebatada Desarmada por uma tenda de um pastor Qual tecelão eu ia ter sendo a minha vida Mas agora foi cortada a sua trama Vou me acabando de manhã até a tarde Passo a noite e a de meira até a aurora Um leão que me tritura os ossos todos Assim eu vou me consumindo dia e noite O meu grito é semelhante ao da dorinha O meu gemido se parece ao da bolinha Os meus olhos já se cansam de elevar-se De pedir-vos socorrei-me, Senhor Deus Mas vos livrastes minha vida do seguro E lançastes para trás os meus pecados Pois a mansão triste dos mortos não vos louva Nem a morte poderá agradecer-vos Para quem desce a sepultura é terminada A esperança e o vosso amor sempre fiel Só os vivos é quem podem vos louvar Como hoje eu vos louvo agradecido O Pai há de contar para seus filhos Vossa verdade e vosso amor sempre fiel Senhor salvai-me, vinde logo em meu auxílio E a vida inteira cantaremos nossos salvos Agradecendo ao Senhor em sua casa Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém Das portas do abismo Livrai-me, Senhor Estive morto e agora vivo Sou vivente pelos séculos Tenho as chaves dos abismos E a vitória sobre a morte Louvai-o, Senhor Deus, no santuário Louvai-o, louvai-o, no alto céu de seu poder Louvai-o por seus feitos grandiosos Louvai-o em sua grandeza majestosa Louvai-o com o toque da trombeta Louvai-o com a harpa e com a cítara Louvai-o com a dança e o tambor Louvai-o com as cordas e as flautas Louvai-o com os címbalos sonoros Louvai-o com os címbalos de júbilo Louve a Deus tudo que vive e que respira Tudo cante os louvores do Senhor Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém Estive morto e agora vivo Sou vivente pelos séculos Tenho as chaves dos abismos e a vitória sobre a morte Eis o que diz o Senhor Em suas aflições me procurarão Vinde, voltemos para o Senhor Ele nos feriu e há de tratar-nos Ele nos machucou e há de curar-nos Em dois dias nos dará vida E ao terceiro dia há de restaurar-nos E viveremos em sua presença Jesus Cristo se humilhou e se fez obediente Obediente até a morte e morte de cruz Por isso Deus o exaltou sobre a maneira em sua glória E deu-lhe o nome mais sublime Muito acima de outro nome Salva-nos, Salvador do Universo Por vossa cruz e vosso sangue nos remixes Ajudai-nos, vos pedimos nosso Deus Bendito seja o Senhor Deus de Israel Porque seu povo visitou e libertou E fez surgir um poderoso Salvador Na casa de Davi, seu servidor Como falara pela boca de seus santos Os profetas desde os tempos mais antigos Para salvar-nos do poder dos inimigos E da mão de todos quantos nos odeiam Assim mostrou misericórdia a nossos pais Recordando a sua santa aliança E o juramento a Abraão, o nosso Pai De conceder-nos que libertos do inimigo A Ele nós sirvamos sem temor Em santidade e em justiça diante dEle Enquanto perdurar em nossos dias Serás profeta do Altíssimo menino Pois irás andando à frente do Senhor Para painar e preparar os seus caminhos Anunciando ao seu povo a salvação Que está na remissão de seus pecados Pela bondade e compaixão de nosso Deus Que sobre nós para brilhar o sol nascente Para iluminar a quanto jazem entre as trevas E na sombra da morte estão sentados E para dirigir os nossos passos Guiando-os no caminho da paz Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém Salva-nos, Salvador do Universo Por vossa cruz e vosso sangue nos remixes Ajudai-nos, vos pedimos, nosso Deus Adoremos com sincera piedade a Cristo, nosso Redentor Que por nós sofreu a paixão e foi sepultado para ressuscitar ao terceiro dia E peçamos humildemente Senhor, tende piedade de nós Cristo nosso Salvador Que junto à cruz e ao sepulcro Quisestes ter presente vossa Mãe Dolorosa Tornai-nos também participantes da vossa paixão Por meios dos sofrimentos da vida Senhor, tende piedade de nós Cristo nosso Senhor Que como o grão de trigo caído na terra Fizesse germinar para nós o admirável fruto da vida eterna Dai-nos a graça de morrer para o pecado E viver somente para Deus Senhor, tende piedade de nós Cristo nosso pastor Que jazendo no sepulcro Quisestes vos ocultar da vista de todos Ensinai-nos a amar nossa vida escondida convosco Em Deus Pai Senhor, tende piedade de nós Cristo novo Adão Que descesses ao reino dos mortos Para libertar os justos Que, desde a origem do mundo Lá estavam encarcerados Compadecei-vos dos que estão mortos No túmulo de seus pecados Para que, escutando a vossa voz Recuperem a vida Senhor, tende piedade de nós Cristo, Filho do Deus vivo Que pelo batismo nos sepultastes convosco Tornai-nos cada vez mais semelhantes a vós No mistério da vossa ressurreição Para que vivamos a vida nova da graça Senhor, tende piedade de nós Antes de participar do banquete da Eucaristia Sinal de reconciliação e vínculo de união fraterna Rezemos juntos como o Senhor nos ensinou Atenção e vínculo de união fraterna 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 Ao ver com o Senhor dos oramentos Senhor, tende piedade de um corpo O Senhor, tende piedade de um coração Atenção e vínculo de união fraterna Atenção e vínculo de união fraterna Dimitimos de vitória e dos ostres, eternos e lutas em tentações, e libera-nos a amor. Pai cheio de bondade, vosso Filho unigênito desceu à mansão dos mortos, e dela surgiu o vitorioso. Concedei aos Vossos filhos, sepultados com Ele no batismo, que pela força de Sua ressurreição, participem na vida eterna com Ele. Que convosco vive e venha na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz e que o Senhor vos acompanhe. Demos graças a Deus. Ó Virgem Mãe, Tu que és a Mãe, de nosso Senhor Jesus Cristo, inspirando-nos a ser, nós seis ao Espírito Santo, para que Ele possa gerar Jesus em nossas almas, e seja o centro de nossas vidas. Amém.